Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Eita que o Felipe Campos está com câncer no testículo e não tem como operar no merotardezua. Felipe Campos pegou todos de surpresa ao anunciar que está com câncer. Nesta quinta-feira, 16, o famoso usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma mensagem a todos os seus seguidores. O jornalista que é colunista do programa Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão, está com câncer no testículo e já realizou sua primeira sessão de quimioterapia na última quarta-feira, 15. Através de um autoexame terei minha rotina alterada por alguns meses. Eu nunca imaginei que um caroço testicular pudesse ocasionar um tratamento delicado que começou hoje. Me assustei com o índice de homens que são acometidos pelo tumor maligno masculino. O índice é menor ao câncer de mama, mas é grande a quantidade de pacientes acometidos. Não morrerei por isso, não mesmo, mas precisarei de muito apoio nesta fase tão delicada. Ficarei careca sim, terei dias tristes e, através do amor que me seca, os sinais de melhora já são grandes. Quero aprender muito sobre a vida, quero aprender mais. Um beijo e amo ver CS, escreveu ele. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.